Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. No mês de julho e também no acumulado do ano, a balança comercial brasileira está no azul, ou seja, o Brasil exportou mais produtos do que importou de outros países. O resultado atualizado da balança comercial foi divulgado hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E o repórter Pablo Mundin acompanhou. A balança comercial brasileira registrou superávit de 34 bilhões e 160 milhões de dólares no acumulado de janeiro a julho deste ano. Ou seja, o país vendeu mais produtos do que comprou de outros países. Em relação ao mês de julho, o saldo comercial foi positivo em 4 bilhões e 227 milhões de dólares. As exportações somaram no mês passado 22 bilhões e 870 milhões de dólares. Já as importações registraram 18 bilhões e 643 milhões de dólares. No caso das exportações, aumentou a venda de produtos básicos, como miúdos de animais, petróleo em bruto, minério de cobre e farelo de soja. No mês de julho, a exportação brasileira somou 23 bilhões de dólares. A soja contribuiu para o crescimento das exportações com embarques de cerca de 10 milhões de toneladas. No ano todo, temos 56 milhões de toneladas de soja já embarcadas, com um crescimento de 16%. Além disso, outros produtos, como a celulose, também tem crescido bastante e ajudado a impulsionar o crescimento das exportações brasileiras como um todo. Do lado das importações, cresceu a compra de bens de consumo, como automóveis de passeio, medicamentos e aparelhos celulares. Entre os produtos mais importados, também estão os bens intermediários, como aquisições de naftas para petroquímica e tubos flexíveis de ferro e aço, além do grupo de combustíveis e lubrificantes, como a compra de gás natural e querosene de avião. De Brasília, Pablo Mundim. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, pelo terceiro mês seguido, manter a Selic, a taxa básica de juros do Brasil em 6,5%. A taxa é um mecanismo que ajuda a controlar a inflação no país e serve como referência, por exemplo, para os juros praticados por bancos e outras instituições. Para tomar a decisão, o Comitê considera fatores que pressionam os preços, tanto para cima, como os reflexos da greve dos caminhoneiros em maio e o aumento do dólar, quanto para baixo, a exemplo das taxas de desemprego. A expectativa é que com a manutenção da Selic, o Brasil feche o ano próximo da meta central de inflação, que é de 4,5%. Um novo serviço para os usuários do E-Social. A central de atendimento, por meio de um telefone 0800, está à disposição para orientar os empregadores sobre o funcionamento do sistema. Podem ser esclarecidas dúvidas sobre envio de dados, consulta e edição de documentos. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira. As ligações podem ser feitas de telefones fixos. Vigiar fronteiras, acompanhar o tráfego aéreo com maior precisão e também levar internet e banda larga aos locais mais isolados do país. Esses são apenas alguns dos serviços beneficiados com o uso de satélites artificiais. E hoje, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, assinou o documento que atualiza o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. O programa tem como objetivo principal o desenvolvimento de lançadores de satélites nacionais, a consolidação do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, e também o lançamento de satélites de uso dual, ou seja, civil e militar. Ele tem uma atividade dual. Uma parcela desse espaço do satélite, da sua banda, ela é dedicada a atividades civis. É uma banda chamada de CA. E uma outra que corresponde apenas 25% às atividades de defesa, atividades militares. Então, isso vai atender, vai levar, na verdade, banda larga a toda a nossa população. A população começou por orar, mas já está no Piauí. Então, a ideia é entregar a banda larga para comunicações nas escolas, nos hospitais, para todo o território brasileiro. O Programa Espacial Brasileiro tem mais de 20 anos de existência. Em maio do ano passado, foi lançado o primeiro satélite 100% nacional. A previsão é que, a partir de 2020, novos satélites brasileiros sejam lançados. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa quase um quarto do território brasileiro. Reconhecido como a savana mais rica do mundo, abriga mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas. Proteger e preservar essa diversidade da flora e também da fauna desse bioma tão rico são os objetivos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás. Um patrimônio natural da humanidade declarado pela Unesco em 2001 e que você vai conhecer agora na reportagem especial da TV NBR. A duas horas e meia de Brasília, ou 260 quilômetros, Há um lugar onde as árvores baixas e tortas se misturam ao céu de um azul único e há cachoeiras de águas geladas e cristalinas. Além de toda a beleza natural, o local ainda é um espaço de preservação da fauna e da flora do cerrado e uma conexão com a natureza. E ainda há quem diga que o lugar é místico. Estamos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral que tem o objetivo de conservar ecossistemas naturais e promover o uso público. O uso público é a recriação, o ecoturismo, o desenvolvimento de pesquisas, de educação ambiental. Então o Parque Nacional é um patrimônio de proteção à vida e promoção do bem-estar humano. Com uma área de 240 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abriga cinco municípios. Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança. Todos em Goiás. O local é importante a área de conservação do cerrado, bioma que já teve 50% de sua área desmatada. E nesses ecossistemas estão protegidos diversos exemplares da nossa flora e da nossa fauna. Muitos deles, inclusive, ameaçados, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, da raposinha do campo e várias espécies que a gente poderia gastar horas falando o nome delas. Muitas orquídeas, bromélias. E o que muitos não sabem é que, entre outras coisas, o cerrado é berço das principais bacias hidrográficas do Brasil. Só no Parque Nacional, há 460 nascentes já registradas. Além de conservar o cerrado, o parque também é atração turística. Todos os anos, cerca de 60 mil pessoas visitam o lugar atrás de suas trilhas e caixoeiras. Este é um dos cartões postais da Chapada dos Veadeiros e fica aqui, no Parque Nacional. A Cachoeira dos 120 metros é uma das maiores do estado de Goiás. Há visitantes de todos os cantos do país. Ana Carolina mora em Brasília e vai à Chapada pelo menos três vezes por ano. Eu acho muito bacana, assim, o que me atrai aqui, na verdade, são as trilhas, as quedas. Os poços são bastante cristalinos, dá para a gente mergulhar, ficar tranquilo. O visitante pode escolher entre quatro trilhas com diferentes níveis de dificuldade. A gente viu pelo tipo de organização, pela forma que foram passadas as informações para nós, e como está estruturado o parque, não precisava de guia. Nós mesmos, né, já é o segundo dia que a gente retorna aqui, a gente já está vindo, já sabendo o que a gente vai fazer, qual é a trilha que a gente vai fazer, tamanha a organização que, no primeiro dia mesmo, foi dada para nós, né. A nossa equipe escolheu a dos saltos, com 11 quilômetros. Depois de uma caminhada de aproximadamente cinco quilômetros, chegamos nessa cachoeira, que tem uma queda d'água de 80 metros. O passeio é cansativo, mas a beleza do lugar faz valer a pena. As águas são cristalinas, e mesmo que geladas, convidam para o mergulho. E a vegetação peculiar do cerrado também enche os olhos de quem visita o parque. É uma vegetação muito resiliente, a gente anda nesse solão, a impressão que dá é que a... Tem momentos que você passa, a impressão que dá é que a vegetação está morta, mas ela não está. Então, eu achei sensacional a vegetação daqui. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né, então... E tem muitas flores, é... Num primeiro momento a gente acha que não é rico, mas é riquíssimo. Lindo, né? E a entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é gratuita. A visitação é de terça a domingo, mas em janeiro e julho, meses de férias escolares, fica aberto todos os dias. E como o Brasil é uma região endêmica do vírus da febre amarela, a orientação é que quem vá conhecer o parque tome a vacina contra a doença com, no mínimo, 10 dias de antecedência. Mais detalhes sobre o parque você confere no endereço que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.